Galera, esse vídeo é muito bacana, eu estou descartando, entre aspas, né, todos esses produtos aqui e outros ali também que eu vou mostrar pra vocês, essas conexões E todas elas aqui, eu estou tirando da loja, tá? Por quê? Porque, gente, todos esses produtos aqui eram produtos que estavam estocados aqui, ó, na loja há muito tempo, tá? São produtos que tem pouquíssimas saídas aqui na minha loja e tem uns três itens aqui, três ou quatro itens que estão aqui há três anos Desde quando eu abri a loja, eles estão aqui do mesmo jeito, não vendeu E aí, eu tomei uma atitude, né, que aí eu vou retirar todos os produtos da loja Estou passando esse produto pra uma distribuidora e vou falar pra vocês aí como é que funcionou isso aí, tá? Então vamos lá, gente, ó, os produtos aqui que estão comigo aqui há três anos e não vendeu nada Ó, tem uns quatro ou cinco itens aqui, eu vou falando aqui, ó, luva de correio de 75, não vendeu Eu comprei 10 na fábrica da Forteleve há três anos atrás, não vendeu, tá aqui às 10 Tô passando, né, pra distribuidora aqui da minha cidade Tô vendendo pra eles, né, a preço de custo Só pra tirar do meu estoque mesmo, tá? É, luva de correr de 50 também, saiu quase nada Luva de correr de 40 esgoto também, saiu quase nada, tá? Essa junção aqui sai de vez em quando Mas eu tinha muitas aqui, muitas Então eu tirei uma grande parte e tô passando pra eles, né? Outra aqui, ó, joelho de 45 graus, de 50 esgoto É a peça que sai de vez em quando também Só que também eu tinha muitas, então eu tirei uma parte pra passar pra eles Essa peça que nunca saiu nenhuma, não houve nenhuma procura Isso aqui eu comprei errado, ó Tá vendo? Por isso que é importante você ter uma lista de produtos, tá? Pra que você não aconteça isso aqui que aconteceu comigo Entendeu? E vários outros produtos que chegou a vencer, não vendeu, ficou estocado aí Né, então, aqui embaixo no link tem uma lista de produtos, material de construção Pra você que vai começar a loja Pra você que tá começando agora, vai ajudar demais, gente Pra evitar esses erros aqui, ó Entendeu? Aqui é mil reais de produto, né? Eu tirei aqui só conexões, mas tem outros produtos na loja Então só conexões eu consegui passar pra eles Então mil reais de produto aqui Comprado de forma errada, tá? Então a lista, a gente faz a lista pra isso Pra ajudar vocês, né? Aí embaixo na descrição tem o link aí Da lista de material de construção Pra que não venha acontecer isso que aconteceu comigo Entendeu? Então por isso que eu fiz a lista pra ajudar pessoas E não gastem dinheiro à toa comprando errado Tá? Tá aí, ó Tem mais produtos ali que eu vou mostrar pra vocês Não é só isso aqui, tem mais Tá? E aí tem também esse adaptador aqui Que eu comprei errado também Adaptador de 60 Pessoal aqui na minha cidade não usa Esse tubo de 60 Vê errado isso aqui, eu pedi errado 60 polegadas por 2 Aliás, 60 milímetros por 2 polegadas É um adaptador que não saiu nenhum O pessoal nem nunca procurou isso Flange pra caixa d'água Também comprei errado É de 40 Sendo que na minha cidade aqui As peças de 32 e 40 Não tem muita saída Tá? Então pedi também errado Adaptador de flange aí de 40 Esse flange de 3,4 pra 25 Muito bom da marca Vico Esse sai na minha loja De vez em quando sai Né? De vez ou outra tem saída Mas eu tinha muito aqui Então eu tirei uma parte pra eles Pra passar Pra não ficar muito produto estocado aqui na loja Essa peça aqui também é união Aqui tem 14 peças Eu comprei 15 há 3 anos atrás Só saiu uma Tá? Tirei todas também na loja Tô passando pra essa distribuidora É junção de 75 de esgoto Né? O Y ali Também não tem saída aqui na minha loja Tô tirando 6 ali pra entregar pra eles Essa peça aqui também Meu Deus Sai nada Nada Nenhuma Nenhuma Aqui tem 30 peças 30 unidades De curva de 25 milímetros De 45 graus Tá? Não tem saída isso aqui Pelo menos aqui Na minha loja Não teve saída de nenhuma Ficou 3 anos aqui Ninguém nunca procurou essa peça Tá? Então por isso que na lista aí Não tem essa peça Na lista aí que eu fiz Não tem essa peça E tem a peça que sai A que sai É a curva de 90 graus De 25 milímetros Tá? Essa que sai Essa é de 45 graus Não Né? Que a O formato dela é diferente Então 30 peças aí Graças a Deus Consegui Passar Essas peças E mais essas aqui Também Essas aqui Peças de 32 Peças de 40 Aqui na minha cidade Pouquíssimas pessoas Usam Tubos e conexões De 32 milímetros E de 40 milímetros Pra Pra água Tá? Aqui o que utiliza Na minha cidade Aqui no interior da Bahia É 20 milímetros E 25 milímetros Tá? Mas só uma observação Que talvez a sua cidade Não venda de 20 Tem cidade aí Que não vende de 20 Aqui na minha Vende de 20 Muito Mas na sua Pode ser que não venda Tanto de 20 Mas venda de 25 E 32 Tá? Então muito cuidado A basear Essa informação Que eu tô passando aqui Que pode ser Que na sua cidade Venda muito O que aqui na minha Não vende tanto Né? É tanto que na lista Eu coloco até essa observação Pra você fazer Essa pesquisa Só em relação A conexões e canos Pra não ter erro aí Tá? Então aqui na minha cidade 32 e 40 milímetros Não sai Tá bom? Então Tô passando isso aqui Também pra eles Tô tirando aqui Né? Tô dando limpadinha Tirando pra eles E vai tudo ali na caixa E aí Eu entrei em contato Com essa distribuidora Passei a lista De tudo que eu tinha aqui Que eu queria passar pra eles Passei o preço Um preço Praticamente de custo Né? Que eu comprei ali Há quase 3 anos atrás A maioria dos produtos aqui Tem quase 3 na minha loja Outros são mais recentes Mas a maioria Tem esse tempo Então eu consegui passar pra eles Com preço bacana Que dá pra eles Revenderem ali também Pra os clientes Né? Então Então ficou muito bacana Pra mim Que eu vou limpar aqui Meu estoque Tinha esses produtos todos Que não tem muita saída Vou passar tudo pra eles Né? E aí Fica bom pra todo mundo Tá bom? E Então muito cuidado Na hora de comprar Gente Pra não comprar errado Né? Quando eu iniciei a loja Eu não tinha ninguém Pra ajudar Em relação a compras Eu não tinha uma lista De compras Pra comprar Que eu compraria Daria até 200 reais Na lista de compras Pra evitar isso aí Porque É O momento da compra É um dos momentos Mais importantes Quando vai se abrir Uma loja Tá? Mais importante Que vai se abrir a loja Isso não foi o único erro Meu Não Teve outros produtos Também que eu comprei Que não teve saída Né? E só sabe Quem tem uma loja Sente como é Que é o mercado Em relação a compra e venda Só quem tem a loja Sabe o que sai E o que não sai Tá bom? Então fica a experiência Pra vocês Mas graças a Deus Eu consegui Passar todos esses produtos Pra frente Tá bom? Então um grande abraço Fica esse vídeo aí Com essa super dica As informações bem importantes Até o próximo vídeo E tchau, tchau